Música Chega a cobertura aqui na Balada Tune, estamos nos bastidores, estamos agora diretamente do Drag Race Brasil, uma das finalistas queridíssimas, aclamada e recebida de braços abertos pelo público. Ela, Xanon Scaletti, B-U-C-E-T-A, bonita, é isso? É, não tem babado, caralho. E essa turnê, gente, é Rio, São Paulo, o mundo inteiro agora é, virou uma viajante dos shows. A gente tem que sair brincando pelo mundo, né? A gente sonha, agora se tornou realidade, a gente vai. Vamos conquistar as coisas das datas, né? Xanon, a gente aqui da Balada Tune está muito feliz de ter você aqui. Primeiro porque o público te adora, a gente vê seu trabalho nas redes sociais, seu crescimento dentro do reality, fora do reality. E o Will é uma pessoa muito especial, escolheu muito bem esse eleito, inclusive você. Deixa uma mensagem pra ele. A Will é uma pessoa incrível, é um seio muito iluminado. O Will, babadeiro, continua assim, brilhando, sorrindo e fazendo show acontecer. É, gato, é o seu dia. Feliz aniversário, ó. Ó, a Xanon Scarlett, ela vai vindo, ó, fazer uma surpresinha pra gente. E é isso, meus amores, deixa a sua rede social pra gente seguir, ver seus trabalhos. Eu vim trazer uma surpresa. É, você é a surpresa. Ah, eu sou surpresa e vou dar a surpresa. Vem aí. Minha rede social é XanonScarlett, arroba S-H-A-2-L-Z-O-N-S-K-A-R-2-L-Z-T. XanonScarlett, A-B-U. Já volta o vídeo, vai pausando, anota num papelzinho e depois vai no Instagram. É muito long, é soletron. Mas vai dar tudo certo. E é isso, meus amores. Mundo GTV aqui na Balada Túnel. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.